Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Olá, internautas! Boa noite a todos! Estamos na BR-491, um acidente a princípio com vítima fatal, mas os bombeiros irão até o local confirmar aí. É uma pirambeira aqui, olha. Quantos metros deve dar aí daqui lá embaixo? Sabe mais ou menos? Aquela média de vocês? Vai dar aí uns 20, 30 metros até lá embaixo. Olha só, uns 30 metros aqui, uma carreta a princípio, placas de Guaxupé e, segundo informações do motorista, seria de Guaranésia. Mas os bombeiros estão descendo aqui por rapel para chegar até a carreta. É entre Muzambinho e Guaxupé, aqui próximo ao posto Guatapará. Há um acidente a princípio com vítima fatal, mas os bombeiros estão descendo aqui para verificar e saber. O perito da Polícia Civil também já foi acionado. Quem está vindo de Muzambinho, sentido a Guaxupé, passou o posto Guatapará, começou a descer a carreta. Uma Scania, a princípio, uma Volvo, uma NH, uma Volvo NH, teria caído na ribanceira de uns 20, 30 metros à esquerda aqui. A Polícia Militar já está aqui de Muzambinho dando apoio aqui aos bombeiros. Os bombeiros chegaram agora há pouco aqui e irão descer de rapel. Nós iremos também descer até a carreta ali, tentar pegar imagens que serão colocadas no ar amanhã de manhã para vocês. Então, a princípio, um acidente com vítima fatal entre Guaxupé e Muzambinho. Uma carreta, não sabemos ainda se ela está carregada ou não. Eu vou descer até o local, vou conseguir tentar coletar mais informações e tento entrar ao vivo novamente aqui para trazer mais detalhes desse acidente que acabou de ocorrer aqui entre Muzambinho e Guaxupé. A princípio, a carreta estava seguindo de Muzambinho para Guaxupé, não sabemos de onde ela estava vindo. A placa da carreta é de Guaxupé, o cavalinho, nós não sabemos a Volvo, mas o motorista, a princípio, seria da cidade de Guaranésia. Olha só, o outro bombeiro vai descer aqui, olha. Gente, não dá para ver, é 20, 30 metros aí, muito alto aqui a ribanceira, que esta carreta acabou descendo aqui na noite de hoje. E o pessoal está acabando aqui do bombeiro de acertar aqui para descer com segurança. Olha só, a polícia militar está controlando o trânsito aqui. E o perito já foi acionado e também a polícia, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Aqui o pessoal chegou aqui, olha. O Serginho colocou a caminhonete dele iluminando para o pessoal trabalhar aqui, tentar facilitar o trabalho aí dos bombeiros, da polícia, para tentar chegar até a carreta. Eu vou descer daqui a pouquinho, assim que o bombeiro descer, eu vou descer também, para a gente tentar coletar imagens lá embaixo para vocês, mas as imagens gravadas só vai no ar amanhã, tá? Então hoje, devido ao local aqui, foi difícil conectar, mas estamos transmitindo ao vivo aí para vocês. Corpo de bombeiros trabalhando aqui na BR-491 em um acidente a princípio com vítima fatal. Não dá para ver daqui, mas a princípio, quem desceu lá, falou que é uma Volvo, uma NH, que está lá embaixo. Acidente com vítima fatal entre Guaxupé e Muzambina, BR-491. Tem um carro passando lá embaixo, olha, mas do local que está o acidente, tem uma mata ali, e a gente não sabe como que é para atravessar, né? Mas o pessoal vai descer aqui, olha, e tentar chegar até o caminhão. O primeiro bombeiro já está lá no caminhão e nós não sabemos aí, depende deles chegarem lá e confirmar se é com vítima fatal esse acidente na noite de hoje aqui em Muzambina. Complicada a situação aqui, um local de difícil acesso. E os bombeiros aí com luva e tudo, eles irão descer lá. Vamos acompanhar aqui, daqui a pouquinho eu vou desconectar e posso voltar daqui a qualquer momento aí, ao vivo novamente, para trazer mais detalhes para vocês aqui. Nós olhamos aqui em papéis, aqui em notas fiscais. A carreta é placa de Guaxupé e o cavalinho, a princípio aqui seria placa de Guaranese, mas eu vou descer lá embaixo daqui a pouco, eu conecto novamente e passo informações para vocês aí de mais detalhes desse acidente. Uma boa noite a todos. Guaxupé tem gradativamente retomado as suas atividades. Tudo seguindo o programa Minas Consciente do Governo Estadual. Sabemos o quanto esta retomada é importante para a economia local, mas isso só está sendo possível porque há bons índices no combate e na prevenção ao coronavírus. Continue utilizando máscaras ao sair de casa, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Prefeitura de Guaxupé, com você no combate à Covid-19.